O galo não bota O meu galo bota Oi gente, o vídeo de hoje é o desafio Tente não rir Só que Eu vou tentar fazer o Leonardo rir Com essa cara dele aqui não rir de nada Sério E ele vai tentar fazer o rir Então bora ver quem é que perde Quem perder vai fazer uma Vai fazer o que? Vai dar uma prenda Vai me dar dois mil reais Primeiro deixa eu mostrar pra vocês A minha bota Para, para, para Fazendo nove meses Mãe Hoje é dia 13 Dia do neném fazer nove meses Ai mamãezinha Do coleção E o Brian também Dá oi pra galera E oi Isso Vai Pé do papel Tesoura Eu banhei O que que eu faço? Vai Ah tem que contar Conta até 30 Porque nós estamos sem celular Começa agora Começa agora Vai ter que imitar uma galinha Só que com uma perna só Eu falei que esse vídeo não era pra fazer Mas tu quer fazer vai Talvez vai E aquela riu da galinha de uma perna só Não pera aí Deixa eu contar até 3 Vai Nada mais engraçado Tá bom Como cantando Não vale Não vale O que que eu faço? Faz um galo Bota novo Cantando O galo Bota novo É Imita um galo Bota novo Cantando O galo não bota Tanto faz O meu galo bosta Bota novo Cantando Você nem vai ver galinha Bota o Vai É um galo Não é uma galinha Já foi Ai meu Deus Eu vou apagar esse vídeo Já vejo Vai Para tu rir né Conta até 3 Nada engraçado na tua vida Bora Vai Sou um cara de susto Insouce Não tem nada Vai Sério Então Ai meu Deus Não dá pra você Eu usei todas as minhas dobras agora Vai O que que tu tá fazendo? O que que tu tá fazendo? Vai Mãe 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 Olha Como imita um cachorro brabo na casa dele Bem sim Imita um cachorro brabo agora Ah imita um cachorro Vê esse ó Esse ó Esse ó Esse que imita um cachorro brabo Agora é minha vez vai Vai Não Não tu me faz rir Pois é Eu vou fazer Tá peraí Deixa eu parar de rir aqui Pode saber que eu vou rir não Sai Pensa Peraí Pega Corta essa parte Então lá o menino Certo Enquanto isso Se inscreve aí no canal Pra gente chegar a 2 mil inscritos Porque a gente quer A meta é chegar a 2 mil inscritos Por favor Preciso pagar nossas placas Morri E outra coisa A gente não tem 2 mil inscritos A gente tem Mil inscritos Mil inscritos A gente tem mil inscritos E o que falta no nosso canal Não é bater mil inscritos As horas que tá faltando Ou seja Vocês precisam assistir mais vídeos Nosso Até o final Eu sei que tem alguns horríveis de chato Não sei se vocês mais gostam E vai Compartilhando pro próximo No próximo vídeo Eu cortarei meu cabelo Desse tamanho Que eu gostei Não cortarei não Bora lá Era uma vez Uma piada sem graça Não faz o toque Tu tá tomando Tá bom Fazer de novo Já tá acabando também É É É Dá Dá ver Agora imita uma vaca Uma vaca Morrando Deixa o corte Vaca 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 Vem pra uma vaca Hummm 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 Parar de imitar os animais Porque tá Tá fazendo bonita coisa Não Ai Pode imitar o boi Pode imitar o boi Então tu que vai decidir O que a gente vai imitar agora Tá bom Tu vai decidir o que a gente vai imitar agora Tá Tá bom Vem Vamo lá Eu vou te fazer rir agora Dá Mãe Você é o boi da casa Cara ele tá tudo deixado Aí você vai fazer Meu Deus do céu Não é uma boneca não Vai Fazer tu rir agora Conta até três E vê se tá preparado Tá preparado Vai Olha Vem pra mim Toma isso aí no vídeo Olha Tá preparado Um Sério Um Tá sério Vai A viada É luna Essas viagas Eu não passo em tanto lugar É só aqui no canal Ah O que que ele limita Filho O que que o vai limita Um 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 boi da caseta Papai Um boi da calhaquinha Essa é o boi da calhaquinha Papai ganhou Finalizamos o vídeo por aqui Vocês viram aí Claramente Que eu ganhei o vídeo Ou a competição Vou fazer as contagens aí Pra ver quem ganhou Essa competição Essa competição Que provavelmente Quem ganhou ganha Papai Isso aí Rapaz E agora o que que o tomãe faz Quem ganhou o hotel Uma batata pra fazer comigo Mamãe E Mamãe Ganhou a mamãe E é isso gente Fiquem aí com o nosso desfile Dos nossos looks Que eu vou deixar aí pra vocês Sai Não Sai de cima dele Fui Fui Fui